Uma empresa que se tornou parceira de seus clientes, não sendo somente uma fornecedora de perfis. Vamos conhecer agora a metalúrgica Reisam. Com pouca oportunidade no mercado de trabalho, em 1981, Ariovaldo Brás resolveu criar sua própria empresa, a Reisam. E a empresa deu tão certo que já soma mais de 35 anos de tradição. Nós desenvolvemos o cavalete para ligação de água. Ficamos trabalhando com esse produto durante uns 3 ou 4 anos. Depois, introduzimos o perfil de alumínio na nossa produção com alguns produtos. Mais tarde, todos os seus filhos passaram a trabalhar e viver o sonho do pai, que é o caso da Adriana. Ela conta que com o passar desse tempo, novos produtos foram fabricados por eles. E já passa de mais de mil itens fabricados. Operam em dois nichos no mercado, a indústria e o varejo. Podemos abranger vários outros segmentos, porque é uma gama muito grande de perfis de alumínio. E a gente pode trabalhar com outras ligas e têmperas. Aqui existem no mercado, a gente está estruturado para isso. Trabalhamos também com as escadas certificadas para uso doméstico e profissional. E trabalhamos também, temos também a linha de materiais para acabamento. Mas a história de sucesso da empresa se deve na persistência e no empenho em oferecer a excelência na qualidade de seus produtos e no atendimento. Se tornando assim a tradicional Reisã, empresa que se tornou referência no segmento. E eles estão sempre à frente da necessidade do mercado, oferecendo o que há de mais moderno no processo de produção e maquinário. Atualmente, dispõem de uma infraestrutura de 90 mil metros quadrados, atendem a nível nacional e também já fazem trabalhos em países da América Latina. Isso faz com que não seja o quesito preço de mercado, mas sim a segurança que o produto que o cliente está adquirindo é de uma empresa séria, de uma empresa honesta e que vai dar sempre suporte e segurança para esse cliente. A Reisã transcende gerações, é o orgulho da família. Eles carregam consigo o objetivo de continuar alcançando novos clientes, levando mesmo o propósito de não ser a maior empresa, mas a melhor. Somos uma família muito unida, presente nesse segmento. Principalmente gostamos muito do que fazemos. Obrigado. Obrigado.